Eu quero o verde das matas para colorir o meu quadro imaginário, meu quadro que tem rosas amarelas e jibóias voadoras. Tem o nariz que não cheira e a flor que não flora. Tem o pastorito velho faceta, dançando ao som da orquestra sinfone da perna e suas pastoras formadas no Bolchói. Meu quadro que tem majado dançando um jachado com a minha bonita e o apião, olhando desconfiado, bebendo um pau do índio, ficou tudo novo aqui. E voou por aí afora procurando a dor ideal para pintar na sua ferreira com sua batuta de bambu e procurando um cavalo marinho que fugiu do terreiro de Mãe Saúl. Meu quadro não é mais de regros, é apenas uma manhã de arpicultura que fui traçando aqui e dali, ajudando com os meus irmãos em força e outra hora. Me lembrei do mestre Arirão, contando uma das suas histórias. Era coisa da subração que tem por aqui, tem pelo sertão, de modo que Trinta Caxiago, mestre Zezino, Santo Isabel e Maquiavel não teriam a coragem de dizer que tudo isso não é poesia de cordel. Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão, as coisas do meu nome é, me aprendi no baião. Jovem chachá do forró, o nosso contador, as nossas festas juntas, o nosso santo João. Quartilhas, folhas, folhas, histórias de lampeão, histórias do meu cantar, histórias do meu sertão. Olá, amigos do canal História para Quem Entende. Pessoal, iniciando o programa de hoje, vou puxar a orelhinha de vocês. Estamos tendo vários acessos, várias visualizações, está certo? Estão curtindo muito a nossa página do Facebook, mas eu gostaria de pedir a vocês que não só curtam a página do Facebook, mas compartilhem a página para que seus colegas vejam, seus amigos do Facebook, para que a gente possa crescer como canal, pessoal. e a gente possa trazer mais informações, mais conteúdos de qualidade. É fundamental a força de vocês para a manutenção do canal. E outra coisa, muita gente está assistindo o canal, muita gente está curtindo, mas nem estão compartilhando, nem se inscrevendo. Se inscrevam no canal, pessoal. É um canal que a gente pode falar e discutir temas interessantes, diferentes das TVs abertas, que, infelizmente, não passam muito conteúdo de qualidade para a gente. Muita coisa feia, que a gente já está cansado, abusado de ouvir. Então, eu peço essa força para vocês, pessoal. Compartilhem a nossa página do Facebook e inscrevam-se no canal, pessoal. Por favor, inscrevam-se para a gente poder crescer e trazer temas interessantes, como o tema de hoje. O tema de hoje, que nós vamos conversar, é este tema aqui, pessoal. Cordel. Estou com esse tema aqui. Não deixe o Cordel morrer. Estou com esse Cordel. E vamos falar hoje de Cordel. Está certo? Não deixe o Cordel morrer. É do autor, do poeta Vicente Vitorino de Mello. A estilogradura aqui, a agradura da capinha, é de Dila. Dila ou Dila. Está certo? Então, pessoal, o que é o Cordel? O Cordel, eu costumo dizer que o Cordel é a internet do século passado. Por quê? Porque era onde os poetas traziam as informações do que estava acontecendo no mundo, ou na sua cidade, ou no próprio país. Então, temas diversos eles abrangem aqui. Temas sociais, temas políticos, temas religiosos. Então, por que é chamado de Cordel? Ele é chamado de Cordel porque os poetas vendiam nas feiras, penduradas, eles chegavam logo cedo na feira, penduravam cordões, amarravam os cordões de um corretor, e penduravam, mais ou menos assim, dessa forma, os cordéis para serem vendidos. As pessoas iam chegando, vendendo os temas, e compravam os cordéis. Então, temas eram os mais variados possíveis. Eu separei alguns temas aqui para a gente dar uma olhada. Por exemplo, um tema de cunho social. Temos esse cordão aqui, com o título Os Barões do Açúcar. É um tema que, logicamente, ele trata do ciclo, do tempo da nossa canção, cana-de-açúcar, quando o Brasil exportava cana-de-açúcar para o mundo inteiro, a nossa região aqui, da Zona da Mata de Pernambuco, era grande exportador de cana-de-açúcar. Reforma Agrária, é um tema político aqui. Reforma Agrária, está certo detalhe, né, pessoal? Todos os cordéis, ele, o cordel, ele segue uma métrica. O que é uma métrica? Uma regra, ele segue uma regra, ele é metrificado, né? Então, ele tem versos, tem versos, a poesia, ela é toda regrada, está certo? Então, tem vários tipos de regras, né? Tem o cordel, martelo agalapado, tem a cestilha, tem a decacila, tem vários, vários, várias regras, né? Tem uma regra que também, é, o cordel termina, não estou dizendo que todos, né, que a gente deva seguir todas essas regras, mas são regras que servem, que seguem-se para ser um cordel, né? Tem uma que, o cordel termina com um acróstico. O que é acróstico? É aquela palavrinha que, que no final, eu não tenho um momento aqui para mostrar, mas ele, no final, aliás, no início de cada, no início de cada verso das trofas, vai formar o nome do autor no final, deixa eu ver se esse aqui tem. Pronto. O autor dele é Ari Evaldo Viana Lima. Então, ele termina o cordel, na última estrofe do cordel dele, as iniciais vão formar um acróstico com o nome dele, certo? A Evaldo, que deve ser a abreviação de Ari Evaldo, tá certo? Então, é uma outra regra do cordel, que é ele terminar com esse acróstico. O tema desse cordel aqui é Ari Evaldo Viana Lima, é o poeta, e o título dele é A Peleja de Zé Limeira com Zé Ramalho da Paraíba. Zé Limeira, grande poeta, também nordestino, com Zé Ramalho, também outro grande poeta, músico, compositor, né, nordestino, paraibano. Outro detalhe, né, pessoal? Geralmente, a capa do do cordel, ela traz uma foto, uma xilogravura, originalmente, ela é uma xilogravura, um desenho que é feito na madeira e pintado, geralmente, com essa tinta preta, né, ela vem com o título do cordel e ela vem com o nome do autor do cordel. Aqui a gente pode ver o título, abaixo do título, o nome do autor do cordel e a xilogravura que representa o título do cordel, tá certo? Então, basicamente, é isso. Vamos ver mais um título aqui, muito interessante. Olha, esse tem vários cordéis com esse título. Seulunga, o rei do mau humor, né, Seulunga, um comerciante do Juazeiro, no Ceará. Esse tema aqui é muito interessante, eu vou deixar ele para o final. Temos outro título aqui, a mulher de antigamente e a mulher de hoje em dia, certo? Outro título aqui, Maria Garrafada. Olha, pessoal, que maravilha, né? A maioria são títulos engraçados, né? O fazendeiro, mendigo e a cabocla encalhada. Tá vendo? Vamos lá. E o tema religioso aqui, né, pessoal? A morte de Frei Damião, tá certo? A morte de Frei Damião, outro título. e esse título aqui, que é muito, ele é, eu tenho pelo menos, uns três ou quatro cordéis que se trata do mesmo tema, tá? O título, às vezes, muda, né? Inclusive, isso já foi colocado até na televisão, em casos, em programas de televisão foi retratado, essa história é muito conhecida aqui no Nordeste. O homem que beijou uma alma, né? Então, essa história é muito conhecida no Nordeste, pessoal. Essa história fala de um rapaz que foi para uma festa, foi para um forró, no forró conheceu uma moça, dançou a noite inteira com ela e tarde da noite ou na madrugada, ela disse, eu vou embora. Ele disse, eu vou, eu vou levá-la em casa e saíram andando pelas ruas da cidade. Quando chegou bem próximo à casa dela, ela disse, minha casa é ali, mas você fica aqui, pode me deixar que eu vou, vou sozinha. Ele disse, tá certo. E aí, fez como ela pediu, ela foi para a casa dela e ele foi embora para a casa dela dormir. No outro dia, ele, como tinha gostado da moça, foi lá na casa dela, visitá-la, conhecer a mãe dela e tudo mais, a família. Quando ele chega na casa dela, ele pergunta por ela, ele bate, uma senhora vem, vem receber e ele fala do que se tratava e a a senhora entrou, botou ele para dentro de casa, mostrou uma foto dela na parede, é essa, é essa moça que você está procurando? Ele disse, é. Ela disse, não, ela é minha filha, mas ela já faleceu há tantos anos. Ele disse, não pode, não pode, ontem eu passei a noite com ela na festa, nós nos conhecemos, dançamos, torrói e tudo. Aí ela disse, e o rapaz anda sem acreditar, aí a senhora levou ele até o cemitério e mostrou lá a catatumba dela com o nome e a foto dela foi que ele se convenceu. Bom, isso é uma história que é passada aqui no Nordeste, é muito conhecida e é tema de vários cordéis. Eu tenho aqui um outro cordel intitulado Festival da Cultura, anos 60, e esse cordel foi feito por uma ex-aluna minha, Bruna, minha amiga Bruna, é amiga minha também do Facebook, continua sendo, faz alguns anos que ela foi minha aluna e eu incentivava também em sala de aula os meus alunos a fazerem, escreverem literatura de cordel. Então, esse aqui foi, não lembro do sobrenome dela, mas é minha amiga, continua sendo, minha amiga, o irmão dela também, Bruno, um grande abraço. E aqui está o registro de uma aluna que fez um trabalho comigo em sala de aula, fez um cordel, né? Festival da Cultura, anos 60, foi o tema dela. Outro tema interessantíssimo, pessoal, temos muito cordéis com esse tema, Camões e o Rei Salomão, esse título aqui, por sinal, é o grande encontro de Camões com Salomão. O grande encontro de Camões com Salomão, né? Um cordel maravilhoso, cordel muito criativo, Salomão e Camões, segundo a história, Salomão era um rei e Camões era um plebeu, que eram, todos os dois eram inteligentíssimos, né? E aí, a onda era o rei querer pegar Salomão, fazer perguntas, querer pegar Camões, empolhá-lo, fazer perguntas para ele errar, mas ele não errava de jeito nenhum. E aí, aqui tem uma disputa, lá na frente, Camões começa a indagar também o rei, fazer perguntas que o rei também era inteligentíssimo e não perdiam, eles nunca perdiam, todos, todos os dois eram muito bons, né? Eu separei aqui um trechozinho só do, do diálogo deles dois, numa pergunta que o rei faz para o, para Camões, né? Todo homem tem um dom dado pela natureza, o divino é muito bom, é professor da natureza, pergunte o que o rei quiser que respondo com certeza. Aí o rei Salomão pergunta, então Camões me responda também ao povo presente o nome de um animal que é bastante diferente, a carne é dentro dos ossos, qual será esse vivente? Camões sem pestanejar responde, responder vossas perguntas majestade, é meu desejo, digo então nesse momento aproveitando o ensejo, que o nome desse animal com certeza é caranguejo, né? Maravilhoso, maravilhoso, Camões. Outro tema de cordel pessoal, que é muito escrito, se falam muito em colocam muito em cordéis é Lampião, o cangaço. Então aqui pelo menos eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete temas, tem um oitavo ali que eu apresento já já e tem um nono que vai ficar também para o final. Então a gente tem aqui o encontro de Lampião com Kung Fu em Juazeiro do Norte e tema maravilhoso. Encontro de Lampião com Kung Fu no Juazeiro do Norte, autor Abraão Batista. A Chegada de Lampião no Inferno. Eita! Esse aqui o autor é José Pacheco, pessoal, poeta José Pacheco. O Fracassado Ataque de Lampião à Cidade de Mossoró. Autor Antônio Almeri Antônio Almeri Américo de Medeiros. Olha, o Fracassado Ataque de Lampião à Cidade de Mossoró. Eu não sei se eu mostrei a foto desse, a capa de A Chegada de Lampião no Inferno. Esse título aqui é muito vendido nas bandas. Maria Bonita A Eleita do Rei Gonçalo Ferreira da Silva é o poeta. Ferreira da Silva é o sobrenome de Lampião, né? Posso ser que ele seja a família de Lampião. Vamos lá. As ruindades que Lampião fez sua vida e sua morte. O autor é João Peron. João Peron é um autor muito conhecido também de Cordel. Lampião e Padre Cícero num debate inteligente. Vamos ver de quem é esse título. Moreira de Acopiara. Moreira de Acopiara. Olha, Lampião com Padre Cícero. Certo? Vamos lá. Lampião era o cavalo do tempo Lampião era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. Olha, Manuel Monteiro tem uma maravilhosa. É. Pessoal, temos, agora eu vou apresentar para vocês um autor que é particularmente um amigo estimado, um amigo de muitos anos. vamos mostrar aqui o autor Cacheado. Aqui eu tenho pelo menos uns dez títulos dele. Cacheado, meu amigo Cacheado, velho Cacheado. Coisas da vida, mestre Cacheado. Fraternidade de hipócrita. Mais um título aqui de Cacheado, pessoal. Cartilha dos Doidos. Olha aí. Cartilha dos Doidos. Turismo em Olinda. Viajando no Além. Quem faz as capas é o próprio mestre Cacheado, que é um grande esputor também, artista plástico. E em algumas dessas capas ele se autorretrata nas capas. Aqui tem o Caçador Extravagante. Olha. Caçador Extravagante. Desabafo. Religiões. Política e consequências. Olha o velho Cacheado aí. Ele se alto. Desenhando. E mais um tema sobre Lampião. Do grande mestre Cacheado. Presse Epadas de Lampião. Olha que maravilha. Presse Epadas de Lampião. Grande mestre Cacheado. Um abraço. Amigos. E aqui agora a minha influência, a minha inspiração com com cordéis, como já falei, que é um tema que me agrada muito. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cordéis escritos. Então nós temos aqui de minha autoria a Descoberta de Olinda, o poetão João Paulo II e Bento XVI Quem mente mais? O homem ou a mulher? Temos aqui em visita ao mestre Cacheado lá no museu dele na cidade de São Joaquim do Monte e aí quando eu voltei me inspirei também e fiz o cordel do museu Cacheado. Um dos meus temas também. Outro tema meu que eu escrevi recentemente O Pinto do Meu Pai Está aí O Pinto do Meu Pai Certo? E tem esse outro tema também minha gente olha com o Lampião como um artista principal. O dia em que o Lampião se rendeu olha essa essas minhas essas minhas capas dos meus cordéis são todas de minha autoria também tá pessoal? São desenhos com a caneta porosa no estilo bico de pena que eu gosto de fazer tá certo? E aí é uma foto aqui que nós tiramos lá no Museu Cacheado que é Cauã meu filho lá na né outra foto aqui da capa do nosso cordel e aqui a nossa família a minha família eu com meus filhos e o mestre Cacheado tá aí do lado ali tem Lucas Santos Caona Rafael Rani Lasma Patrícia Queiroz minha esposa eu e o mestre Cacheado olha que maravilha lá no museu lá São Joaquim do Monte e aí pessoal o tema cordel é infinito né é eu me inspirei no fora os próprios cordéis que eu escrevo fiz uma peça teatral que nós montamos ela e apresentamos no ano de 1998 no festival é de arte amador de Olinda no teatro Antônio de Almeida lá em Rio Doce e aí olha a peça é Mateus e Caterina na Terra dos Valentes certo vocês veem aqui o cartaz e ele é todo inspirado nas poesias de cordel né assim em vários é em vários cordéis não não só em um tá certo inclusive eu separei uma poesia que tem na peça uma poesia de domínio público que nem nem eu sei quem é o autor nem o tema mas ela é muito cantada no Nordeste muito antiga muito antiga então eu vou inclusive ela é bem maior do que isso é porque eu consegui trechos dela e aí eu vou cantar pra vocês um pouco dessa dessa poesia pra vocês terem uma ideia é uma poesia belíssima e muito antiga no centro de Pernambuco do Nordeste brasileiro no ano de novecentos a doze de fevereiro no tempo de Vila Bela nasceu esse cangaceiro até os dezessete anos viveu calmo e assossegado e todos o conheciam como lutador honrado porém a fatalidade fez do homem um desgraçado ninguém podia com ele que era o rei do cangace tinha coragem do tigre tinha uma alma de aço sua fama alcançava desse Brasil com pedaço foi então que aconteceu lá no sul desse país alguma revolução por uma guerra infeliz um bando de revoltosos se aproveitou como quis essa é a minha história do famoso Lampião que nasceu em Vila Bela e se acabou no sertão teve quem ficou alegre teve quem virou irmão me responda seu doutor quem é que tá com a razão ver e boiá é uma peça que me inspirou uma peça que foi inspirada em vários cordéis né Mateus e Caterina e mais um mais uma inspiração que eu tive foi eu tenho fora esses cordéis eu tenho várias poesias cordel que eu intitulei um livro que não que não foi publicado ainda intitulei como poesia de cordel o nome do livro e esse livro eu tirei algumas poesias e também gravei um cd com esse mesmo tema ó essa é a capa do nosso cd poesia de cordel tá certo gravamos esse cd em 2007 2000 2005 entre 2005 e 2007 né e esse cd tem duas poesias que eu acho belíssimas que não são minhas né é dois trechos na verdade uma do poeta cearense patativa do açaré a poesia vaca estrela e boi fubá e uma uma poesia de um poeta que nos deixou muito prematuramente um grande poeta pernambucano aciola aciola inédito né então pessoal era era a minha experiência que eu gostava que eu queria passar pra vocês meu meu uma das minhas grandes paixões né a poesia de cordel e está aqui relatado hoje poesia de cordel escrevam vocês também cordéis leiam cordéis o cordel é muito bonito é maravilhoso pessoal grande abraço tudo de bom um abração do canal história pra quem tem e curtam nosso programa compartilhem inscrevam-se pessoal e ó deem o like o joinha tá certo pessoal grande abraço tudo de bom e até a próxima com o nosso canal história pra quem tem poesia de cordel eu quero o verde das matas para colorir o meu quadro imaginário meu quadro que tem rosas amarelas e jiboias voadoras tem o nariz que não cheira e a flor que não flora tem o pastorio do velho faceta dançando ao som da orquestra sinfônica de berlim e suas pastoras formadas no não